E aí, rapazadinho, ó, quem voltou, voltei aqui pra aprofitar do CSGONET, tá ligado? Simplesmente acordei e falei, mano, vou tirar uma faquinha ali e é isso, mano. Não tem jeito, o CSGONET tá absurdo. Então, mano, vou depositar no CSGONET 50 dólares, se você quiser depositar também os cupons salão desse mês, que é saldo. Essa é o LLO, tá ligado? Que te dá 40% de bônus, então, mano, porra, querendo ou não, ajuda pra caralho, tá ligado? E ainda você participou do sorteio mensal desse mês, é 7 facas verdes, é 7 luvas verdes, irmão, tá absurdo. Então, não esquece de participar também, não, se você depositar lá, fechou? Então, vamos pro CSGONET aqui, que eu tô poucas hoje, eu só quero minha faca do dia. Bom, rapazadinho, tamo aqui com 70 doll. E, mano, é o seguinte, eu queria uma faca, eu vou no padrão, eu vou de boa, 150 doll aí, dá pra tirar um bagulho da hora. E é o seguinte, eu queria uma faquinha da hora, velho, essa survival aqui eu curto, velho. A puxada dela é diferente. E é o seguinte, mano, eu acho que eu nem vou ficar fazendo aqui com 0,5%, eu já vou direto aqui pro 5%, tá ligado? É poucas, que eu já quero pegar ela, tá ligado? Ih, não tá vindo, não tá vindo. Favou também, né? De segunda, é meio difícil. Terceiro? Hum, favou. Agora vem. Ah, não tem jeito. Uma hora tem que vir, né? Ô, mano, sem maldade. Vamos, caralho, puta que pariu, meu irmão. Não tem jeito, velho. Ai, caralho, eu chutei a mesa. Mano, não tem jeito. Caralho, que isso, moleque, é muito fácil, mano, é muito fácil. Já vamos pegar aqui. Nossa, que esquece, hein, velho. Eu vou pegar mais outra de 150 doll. E aqui, mano, ela vai fazer coleção. Não tem jeito, moleque. Aqui é uma win. São 8% de conseguir a flip. Então pega aí, ó. Ai, deu ruim, hein? Deu ruim. Mas beleza, porra. Saímos aqui com o Survivor 360 doll, porra. Simplesmente. Ela já chegou aqui. Tá ligado. Vamos pegar. Bom, perfeito. Vamos agora. Mano, agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro do jogo. Na Steam ela tá valendo uns 820 cor. Moleque, tá coisa linda. Temos um item novo no inventário. Vamos ver como é que ela veio. Mano, então... Eita porra, moleque. Eita porra, que que é isso, filho? Caralho, esquece. Caralho, que que é isso, mano? Ah, mano, não tem jeito, velho. Sem maldade, mano. Olha essa porra, filho. Moleque, tá com muito azul, velho. Sem maldade. Olha essa daqui que eu peguei também lá, moleque. Nossa senhora. Você é louco, filho. Mano, tá absurdo. Vamos ver dentro do jogo, porra. Vamos equipar aqui e vamos ver dentro do jogo, filho. Vamos lá, rapaziada. Bora ver como é que tá essa faquinha dentro do jogo. Moleque, deve estar absurda, velho. Eita porra, moleque. Mano, olha isso, filho. Nossa senhora, mano. Tá maluco, filho. O CS GONET é diferente, é diferente, né? Olha. Isso é louco. Pô, então é isso aí, rapaziada. Vocês viram aí? Mano, não tem jeito. CS GONET é absurdo. Mais um dia aí que eu pego mais uma faquinha. Pô, e essa daqui, mano, esquece. Essa daqui foi absurdo, velho. Sem maldade, mano. Ela tá linda, 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 linda. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Usa o cupom SAULO, que é desse mês. Que é S-A-U-L-L-O. Fechou? Te dá 40% de bônus e ainda você participou do sorteio mensal desse mês. Fechou? É nóis. Valeu, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. E aí, se inscreve no canal.